Copa do Brasil pra vocês! É, acabou agora o jogo Santa Cruz e Fluminense. E quem passou pra próxima fase foi o Fluminense. Apesar de Santa Cruz ter ganho o jogo por 2x0, gols de Jô e Pipico, mas nos pênaltis deu o Fluminense. Ficou 2 para o Santa Cruz e 3 para o Fluminense. Então com isso o Fluminense avança, porque o Santa Cruz perdeu 3 penalidades e o Enquanto Fluminense perdeu somente uma. O Fluminense nem precisou cobrar a última penalidade, a quinta da primeira série, e matou em 3x2. Então Fluminense falou, sai daí, Santiago! Xô! Xô! Essa vaga não te pertence. E passou rumo à próxima fase da Copa do Brasil, né? Fluminense perdeu um tempo normal, mas eliminou o Santa Cruz. Em noite do herói, quem foi? Não, não foi nenhum atacante, não. Foi o goleiro, o Rodolfo, né? Que ele é que foi decisivo nas cobranças das penalidades. Foi sofrido, mas o Fluminense fez o seu papel e deixou o campo do Arruda em Recife com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2019. O Santa Cruz venceu por 2x0 e foi para os pênaltis. Era o resultado que interessava ao Santa. Mas os cariocas viram o goleiro Rodolfo brilhar e garantiu a classificação para a próxima fase. O jogo foi muito movimentado, mas os gols só saíram no segundo tempo. Santa Cruz abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo. Olha aí, ó. Quando de repente todo mundo achava que ia terminar no 0x0, o jogo estava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Realmente, o Santa Cruz teve até chances bem melhores que o Fluminense, mas também o ataque, quem estava chutando, não estava numa noite inspirada. E do Fluminense também não. Só que aos 27 minutos, o que aconteceu? Jô foi lá e abriu o placar. Logo depois, Pipico. O Pipico foi lá e deixou dele, né? No rebote do goleirão Rodolfo. Tirou a bola do outro jogador, é o que ele podia fazer, mas a bola sobrou limpinha para o Pipico. O Pipico foi lá e, puff, gol, 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 2x0. Aí pronto, começou aquele cozinhar o galo em banho-maria, o Santa Cruz já querendo ir para os pênaltis, o Fluminense tentando atrás correr para ver se marcava o gol que daria a classificação direto. O Santa Terra riscou também, de repente, matar o jogo e fazer 3x0, mas procurou se segurar e ir para os pênaltis. Deu para ver que o pessoal estava doido para acabar o jogo para ir para as penalidades máximas, o pessoal do Santa Cruz, né? E nos pênaltis, Rodolfo pegou as cobranças de Marcos Martins e William Alves e viu Charles mandar para fora. Vitória por 3x2 para o Fluminense. Pelo lado, o Tricolor, o Luciano, o Pedro e o Ayrton, o Convertero e apenas Gilberto desperdiçou. O Fluminense agora vai esperar o sorteio. A próxima fase, a oitava de final, é um sorteio para saber quem será seu adversário. A CBF ainda não tem data certa para definir os confrontos, né? Então, os melhores do jogo, na minha análise, foi Luciano e Charles, Luciano pelo lado do Fluminense, Charles pelo lado do Santa Cruz e o Rodolfo também, que se destacou na partida também, mas muito mais nas penalidades máximas, né? E o Santa Cruz fez o que todo mundo esperava, o Fluminense esperava, que o Santa Cruz ia jogar numa recranca e contra-ataque. Não foi, todo mundo sabia. A torcida encheu, quase que 30 mil pessoas, 27 mil pessoas lá no Arruda, lotando pressão. Todo mundo sabia que ia ser pressão, eles queriam esse resultado e correram atrás. O Fluminense já segurou até 25, 26 do segundo tempo, mas aí não aguentou a pressão. E com isso, o que aconteceu? Vai para as penalidades máximas, né? Tomou dois gols e foi. No primeiro jogo, se o Fluminense tivesse feito o dever de casa, ah, teria sido 4x0, 5x0, 6x0, fácil, fácil, mole, mole, no primeiro jogo. Mas, fez 2x0, aí vai para uma rua, achando que ia se segurar, ali ia, ah, posso perder de um gol de diferença. Aí deu no que deu, ficou no sufoco, no sufoco. Mas, penalidades máximas, é o que eu digo, não é sorte, não, não é sorte, é competência. O Fluminense foi menos incompetente do que os batedores do Santa Cruz, que foram mais incompetentes para bater os pênaltis, que se bate com competência, o goleiro não pega a bola. Mas o goleiro, quando pega, eu vejo que não é mérito do goleiro, o goleiro está ali para isso. É porque o pênalti é mal batido, o pênalti é mal batido, o goleiro está ali para isso, para pegar as bolas fáceis. Agora, o pênalti bem batido, o goleiro não pega, não, não pega. Mas está aí, e ainda teve, o Fluminense ainda teve duas bolas no travessão, olha o travessão abençoado, salvou o Fluminense, já precisou, duas bolas no travessão, se essa bola entra, já seria 2x0, com os dois gols que foram, já seria 4x0, tchau, tchau, classificação do Fluminense, né? E o Santa Cruz, aí, correu atrás, em dois minutinhos, dois ou três minutos, marcou os dois gols que levou para a disputa dos pênaltis. Então, está aí, né, o resumo do jogo para vocês, o Fluminense agora vai esperar o próximo adversário da Copa do Brasil, goleiro Rodolfo se destacou nos pênaltis, o Fluminense perdeu, primeiro jogo que leva gol, e levou dois gols na Copa do Brasil, estava invicto a defesa do Fluminense, tomou dois gols, tudo bem, perdeu o jogo? Perdeu, mas avançou de fase, isso que é o mais importante, então, parabéns à torcida que colocou, que apoiou o time, parabéns aos jogadores, tem que melhorar, tem, Fernando Diniz, mexe no time quando tem que mexer, você foi mexer no time, depois está perdendo de 1x0, tem que mexer antes, já no intervalo, ver o que é que não está funcionando bem, e mexer, não tem que ter medo de mexer não, aí vai mexer na hora que já está, o barco afundando, com 1x0, aí vai mexer, aí tomou 2x0, aí pronto, aí tem que ficar esperto o técnico também, porque às vezes a gente acha que vai conseguir segurar um jogo, que teoricamente está fácil, aí está aí, passou de fase, no sufoco, o Fluminense foi, no sufoco, mas está aí, o que importa é que, show a Santinha para lá, Fluminense próxima fase, carimbou o passaporte para a Copa do Brasil, ok? notícia parece que eu mando de volta para vocês, valeu galera!